A 25 de abril de 1974, Alfredo Cunha tinha 20 anos acabados de fazer. Nesse dia, então, jovem fotojornalista do Jornal do Século fez o trabalho mais importante de toda uma vida. Durante três dias, não parou de fotografar a revolução que estava a acontecer nas ruas e nem sequer foi a casa. Hoje, as fotos que fez são consideradas um dos mais importantes testemunhos daquele, a que Sofia de Melo Brainer chamou o dia inicial inteiro e limpo. Eu saí do trabalho à noite, cheguei a casa e, quando cheguei a casa, a minha mãe disse-me que estava a ver uma revolução e eu voltei para o Jornal outra vez e fui fotografar. Fui para o Jornal do Século, onde trabalhava, e fui fotografar. Entre as fotografias que fez nesse dia, uma tornou-se especial. Manteve-se inédita durante 20 anos. E em 1994, nos 20 anos da revolução, foi publicada pelo Jornal Público e tornou-se icónica. Trata-se do retrato do capitão Salgueiro Maia. Este retrato, há quem considera que é um retrato do 25 de abril, eu acho que é um retrato de Salgueiro Maia, nada mais que isso, mas que nos leva para um ponto em que o homem se transforma num mito. E é isso que as pessoas vêem, esse retrato. É aqui posto de comando do Movimento das Forças Armadas. Isto é um retrato da nossa juventude, um retrato parcial, uma vez que não há cá mulheres, mas que nos mostra o estado de espírito nesse dia, como é que éramos, como é que nos vestíamos, como é que tínhamos o cabelo, se era uma sociedade multirracial, se não era, e era. E eu acho que este é um retrato que, se fizermos uma aproximação entre estas duas caras, está cá tudo. É Portugal, nos anos 70. Alfredo Cunha está a fazer uma série de exposições por todo o país, como esta que visitámos em Almada, com o título 25 de abril de 1974, quinta-feira. Também em livro, em colaboração com o artista Plástico Filz e vários autores. Também em Almada, nos taleiros da Lisnave, está uma série de obras de vários artistas feitas a partir das fotos de Cunha. São novas interpretações da história que o fotógrafo ajudou a documentar.